Aí! Não grita, é o Igor Santos de novo, hein? Então só! DJ Ruiva tá aí! É o Igor Santos novamente de um jeito experiente É o Igor Santos novamente de um jeito experiente Essa vai virar hit, vai ficar na sua mente Essa vai virar hit, vai ficar na sua mente Na sua mente, na sua mente Novinha que chega no baile, senta com a bunda e acaba com a gente É o Igor Santos novamente de um jeito experiente É o Igor Santos novamente de um jeito experiente Essa vai virar hit e vai ficar na sua mente Novinha que chega no baile, senta com a bunda e acaba com a gente É o Igor Santos novamente de um jeito experiente É o Igor Santos novamente de um jeito experiente Essa vai virar hit, vai ficar na sua mente Essa vai virar hit, vai ficar na sua mente Na sua mente, na sua mente Novinha que chega no baile, senta com a bunda e acaba com a gente Novinha que chega no baile, senta com a bunda e acaba com a gente E acaba com a gente DJ Ruivo El Fenomeno, o terror dos modinhas E aí E aí E aí E aí